Olá docinhos, como estão? Estamos aqui para mais um vídeo de MixOri. No vídeo de hoje eu vou ver a primeira parte do que acontece com a Nagisa. O vídeo que vem vai ser o vídeo dos finais. Nessas séries eu acho que eu vou fazer os finais dos jogos separados. Então bora lá! Onde eu estava? Tá bom, estamos aqui no meu quartinho. Hoje aquela listal que ficava na minha porta não veio, o que me deixou desconfiada porque no vídeo passado, que foi no dia anterior a esse, eu contei para a Nagisa que ela estava me seguindo. Eu acho que mesmo se eu não tivesse contado, ela ia me vigiar de qualquer jeito. Ela estava preocupada comigo. Mas sei lá, eu acho que tipo, eu realmente tinha um stalker, então talvez a Nagisa não esteja mentindo. Talvez a Nagisa tenha tentado matar a stalker e me matou. Vai ser a mesma coisa que aconteceu com a Ayano. E bom, eu vou ver hoje o que acontece nessa rota dela, ver o que ela vai dizer, qual vai ser a história dela. E no vídeo que vem eu vejo os dois finais, ver tudo o que acontece direitinho. Já deixei salvo aqui. Eu só espero que o vídeo não fique muito curto, então talvez eu converse um pouquinho mais. Ai, que bonitinho, tchucu, tchucu. Tá, bora lá, já viu o que tem aqui? Tem um bilhetinho, eu acho que eu estava traindo a Nagisa. Provavelmente eu estava traindo ela. É bem capaz. Tá, nossa, pior que eu não parei de gravar um segundo, porque eu fiquei curiosa. Fazia tanto tempo que eu não jogava esse jogo, que agora eu estou gravando tudo logo para não perder tempo. Tá, bora lá, último dia, dia 4, It Gow Light, o sobrenome da Nagisa. Então eu sei que vai ser o final. Ai, ai. Nossa, eu vou mudar de inspirar. Ah, tá, eu estava na hora. Ua. Nagisa não veio me visitar como sempre fazia. Ei, ela se atrasou porque foi dar um jeito na menina, não foi? Tô desconfiada. Fiquei esperando, mas a Nagisa não aparecia. Algo aconteceu com ela? A Stalker? Poderia ter sido a Stalker? É, o que uma pessoa normal pensaria, né? Fiquei preocupado e saí disparado no meu quarto do hospital. Esse hospital não tem nenhum médico não, enfermeiro? Que estranho. Nosso lugar de lembranças. O meu quarto. Ela deve estar lá. Como é que ela tem tanta certeza? Conhecimento, eu corri para lá. Ai, ai. O que vai ter quando eu chegar? Nagisa. Cheguei no nosso lugar de lembranças. O meu quarto estava diferente do normal. Diferente do quê, meu filho? A primeira coisa que eu consegui ver foi tudo vermelho. Não, ela matou a menina. Se bem que, tipo, eu acho que eu traí ela. Então, sei lá, a culpa foi minha, mas... Não tome cuidado com Stalkers. Na vida real, um Stalker realmente pode te matar. A Nagisa poderia ser a Stalker. Sangue fresco. Sangue de uma pessoa. Ai, ai. Nagisa. É ela mesma. Ai! Nossa, a música do... Do Underworld, Capitão e Céu, sei lá o quê. Não, não, não. Eu não vou dizer que é o nome dela, não. Ah! Eu vou só gritar. Era a Sanai. Sanai Kokoala. Tem ali o nome do nome da menina. O sobrenome da menina. Que nome feio. Tá, estava deitada no chão. Coberta de sangue. Algo de errado, Kataro. Por que você gritou assim tão alto? Nossa, eu não sabia que essa música era da Cheryl. Nossa, uma música diferente. Você me deu um susto. Você tem algo em mente? Você é que fez isso? Eu não vou dizer falar da Sanai, não. Não vou deixar ir irritada, não. Ah, isso? Sim, eu que fiz isso. Certo. O que você acha? Ótimo, não é? Como é que ela tá... Tá... Não vou dizer nada, tá? É a parte que tava no menu. Menu não, na... Encerramento. Sanai Kokoalaite, era isso? Ela era do tipo irritante, então ela fez que não falasse mais. Cantaro, eu devo ter sido um fado ser seguido por ela, hein? Estava assustado, né? Mas agora já tudo bem. Tenho certeza que ela nunca mais andará ou falar... Ou falará. Finalmente pude te proteger. Eu não sou uma garota boazinha? Assassinato é demais. Ei, Cantaro. Agora não tem mais ninguém no nosso caminho. Então, case comigo. Não. Será que eu peguei o final... Sei lá o que, sei lá o que. Mesmo? Estou... Estou tão feliz. Eu lembrei. Minha memória foi se juntando aos poucos novamente na minha cabeça. Pedaço por pedaço. Mas algo está errado. É isso. Ele vai lembrar do que aconteceu? Eu quero saber. Ele tava traído, ela! Eu sabia. É isso. A pessoa que eu dei o meu primeiro beijo nesse lugar não foi a Nagisa. Não, não! Ah, não! Coitada! Foi a Sanai. Se minhas memórias recuperadas estivessem corretas, tudo o que a Nagisa disse é o oposto da verdade. A minha namorada era a Sanai. Nagisa era a Stalker. Eita! Nossa, por essa eu não esperava não. Porque ela não me contou nada. Eu não sei o porquê dela ter me dito tudo isso. Não parece que ela estava simplesmente mentindo. Ela estava tentando implantar memórias na minha cabeça para ser de melhor agrado a ela. Nossa. Cuidado com o Stalker, crianças! Quando foi isso? Estava chovendo naquele dia. Eu fui para a casa dele como sempre. Dele? Eu não vi. Então eu vi. O que é isso? Não pode ser. Por quê? Por que isso está acontecendo? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Eu sou a única boa para ele. Então por que essa garota reta? Essa garota reta e o Cantarô? Mas por quê? Cantarô, eu não entendo. Estou muito, estou muito, muito mais apaixonada por você do que ela está. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh. Cantarô, deve estar sem saída. Essa garota chata está o chalqueando ele. Então ela... Então está com ela, porque não tem nenhuma outra escolha. É. O Cantarô está em apuros, precisa ajudar ele. Você não fez nada de... Você não fez nada de errado, Cantarô. É tudo culpa dela. É verdade. Foi tudo mal entendido. Não é certo. Não, não, não. Não está certo. Já está tudo errado. Eu sou a única que vai sair com o Cantarô. Sou eu. Sou eu. Sou eu quem está namorando ele. Quem está namorando o Cantarô sou eu. Sou eu. Sou a única. A única que o Cantarô ama. Só espere, Cantarô. Eu vou salvá-lo. Farei qualquer coisa por você. Afinal de contas, eu amo você mais do que ninguém no mundo. Agora eu fiquei com uma dozinha, viu? Ah, voltou a música normal. Aquela música estranha. Você está mentindo. Por quê? Por que você diria algo assim? Não foi o final ainda, tá? Você é horrível. Eu. Eu sou a Stalker? É isso que está dizendo? Está errado. Eu sou a sua namorada. Ela. Ela é a Stalker. Você não se lembra de nada. Você está falando loucuras. Você não é a minha namorada. Está errado. Você e eu estamos saindo. Você está errado. Você está errado. Naguiza desabou em lágrimas. Lágrimas pesadas escorriam pelo seu rosto. Ela vai ter que me matar que nem a Naguiza, não, né? A menina, não. Errado. Você está errado. Eu. Eu te amo, Katarou. Amo. Eu. Vou morrer. Estou bem em morrer para o seu próprio bem. Não. Será que eu seria melhor morta? Ah, não. Agora ferrou, né? Bom, gente. Esse vídeo foi para o que você está gostando. É óbvio que eu acho que essas são as escolhas que vão influenciar o final do jogo. O real. O final. Eu acho que, sei lá, eu acho que ela não deve morrer, né? Tipo, sei lá, tipo, eu estou com uma pena dela. Tipo, na cabeça dela estava realmente fazendo uma coisa boa por mim. Pior que, tipo, essa menina, a Sanayi, ela nem conversou comigo. Tipo, ela só bateu na minha porta e pronto. Tipo, a Naguiza tentou me matar. Ou sei lá o quê. Eu não entendi. Tipo, se essa menina... Se a Naguiza tentou me matar, por que a menina estava lá conversando comigo? Por que ela não me contou a verdade? Eu realmente não entendi essa parte. Será que foi um... Acho que foi um furo de roteiro aí. A Ayana, pelo menos, fazia um pouco de sentido, algumas coisas. A história da Ayana, sei lá o quê, fazia sentido. Na Naguiza, não. Por que ela não me mataria? Será que ela tentou matar a Stalker e matou eu no lugar? Por que eu perdi minha memória? Não faz muito sentido. Já que a Naguiza é o começo da história. A Ayana é o final. Ah, bom. No próximo vídeo, a gente vai ver quais são os dois finais. Eu vou testar as duas escolhas. E ver o que a gente vai fazer. Bom, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!